Resolvido era o certo, recapiado de fora a fora, acabou o problema Depende da qualidade também, né? Aqui que é o pula-pula que eu falei, pessoal Aqui é uma tristeza, pessoal O serviço mal feito que eles fizeram aqui Quebrado aí Aqui foi feito o serviço tampa-buraco Mas não resolveu e depois voltou e fez o recapiamento Aqui já está chegando na BR-251 Só que eu vou descer direto pela BR-716 Vou até a 040 Depois da 040 eu Pego a Avenida Brasil Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Olha a panela de um buraco aí, pessoal Mas é isso aí, galera Um abraço aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.